E aí galera, beleza? Capezinha na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Ryan Frazier, Team of the Season. Tem até isso pra vocês, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games, também já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse Frazier passa de mil likes? Mil likes é da Premier League, mil likes pela Premier League sempre vale a pena. E não se esqueça que se você não tem coins pra fazer esse desafio ou pra fazer os outros desafios, você sempre tá precisando de coins, conheça o Guia do Milhão e Book sensacional do nosso amigo, do nosso parceiro Gabriel, é só clicar no link na descrição e adquirir. Aposto que você não vai se arrepender, beleza? Então vamos começar falando desse Frazier, é uma carta muito bacana de ponta esquerda, de meia esquerda, mas o ideal é botar de ponta esquerda porque ele não tem lá grande poder de defesa, então botar como meia não é tão interessante, mas se você precisar, tudo bem. Olha, a aceleração dele é um absurdo, ele já tem aceleração no máximo, eu vou estudar de final 93, se você colocar um Falcão, você praticamente zera, praticamente bota em 99 e tudo, é muito rápido esse cara, o chute dele é espetacular. O único ponto fraco do chute dele é o voleio, que é só 58, no passe é um nível altíssimo, você vê que é passe de meia, não é passe de atacante, com ali, o mais baixinho é 82, passe longo, mas o resto é tudo de 92 para cima, drible dele altíssimo também, defesa, como eu falei, é fraca, não tem grandes coisas, poder de cabeçada, precisão da cabeçada, baixíssimo, talvez, acho que é o menor atributo dele aí, também ele tem só uns 63, mesmo tendo 90 de pulo, não vai ganhar quase nenhuma bola de cabeça, é melhor nem botar ele dentro da área na hora do escanteio inimigo, né? Ele tem pouca força também, porque é pequenininho, 52 de força, mas tem estamina 99, agressividade 97, 4 estrelas de pé fraco, ele é destro, joga pela esquerda, e 3 estrelas de kill moves, 3 estrelas de kill moves é uma coisa que eu não acho muito bom nessa carta não, beleza? Bom, vamos dar aquela comparada rápida com outros 2 pontas esquerdas, 2 jogadores que jogam abertos pela esquerda, Sané e Mané, beleza? Olha, o Fraser está ali disputando com esses caras, repara, ele tem praticamente a mesma velocidade que os 2, se você colocar o falcão ele vai igualar qualquer um dos 2, que você provavelmente também vai botar o falcão nos outros 2, ele tem mais chute do que os 2, ele tem muito mais passe do que os outros 2, e tem mais drible do que os outros 2, repara que eu estou comparando com o Sané e com o Mané 88, tem mais físico um pouquinho que o Sané, e um pouquinho empatado com o Mané, e ainda tem um poder de defesa muito maior do que os outros 2, pois não que isso vai fazer grandes diferenças, o work rate dos 3 é igual, em relação à altura, o Sané é o mais alto, 20 cm maior do que o Fraser, o Mané fica ali no meio, e o Mané tem 4 estrelas de kill moves e de pé fraco, o Sané tem 3 de pé fraco e 4 de kill moves, e o Fraser 4 de pé fraco e 3 de kill moves, então nesse ponto o Mané está na frente, mas eu acho que essa carta é mais ou menos do mesmo nível, se não um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada, são 3 desafios que a gente vai precisar fazer para completar esse DME, sendo que você ganha 3 packs, obviamente, então também, além do prêmio final, o primeiro é um Small Rare Gold Players Pack, 6 jogadores ouro raros, um Rare Electrum Players Pack, 6 jogadores ouro raros, 6 jogadores prata raros, e um Mega Pack, 30 cartas ouro, sendo 18 raros, são 3 packs bacaninhas, nada demais, mas também nada de menos, beleza? Bom, o primeiro desafio chama Premier League, você precisa ter um jogador da Premier League, 2 em forma, 83 de overall, 85 de entrosamento, o time mais barato do mercado está aí para você, entre 45 e 50 mil coins nos consoles, 55 mil no PC, o segundo desafio, 84 de overall, com 1 em forma e 80 de entrosamento, o time mais barato está aí para você, 58 a 60 mil coins nos consoles, 78 mil no PC, e o último desafio, 85 de overall, com 1 em forma e 70 de entrosamento, está aí, o time mais barato, 110 a 115 mil coins nos consoles, 145 mil no PC, então quanto sai o Frasier? Essa carta está saindo entre 220 e 230 mil coins nos consoles, 265 e 270 mil no PC, vale a pena? Bom, gente, vocês estão vendo aí que é mais ou menos o mesmo preço do Manet, e um pouquinho mais caro do que o Sané, eu acho essa carta do Frasier um pouquinho acima, especialmente pelo passe, ele tem um passe excepcional, agora ele tem problemas de altura e cabeçada, então, assim, você vai ter que decidir se você prefere comprar um Manet ou um Sané inegociável, ou ter esse Frasier por mais ou menos o mesmo preço, sendo que ele é mais ou menos do mesmo nível, talvez um pouquinho acima em alguns pontos, esquecendo os skill moves e a altura, que são os pontos que ele certamente é pior, mas você ainda vai abrir também 3 packs e, de repente, tira alguma coisa bacana aí nesse Team of the Season, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like e se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta, conheçam o nosso Instagram, arrobacapzetagames, nosso Twitter, arrobacapzeta e o nosso Twitch, barracapzeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!